Fala galera, beleza? Mano, aqui o Gusto, fala cara, é o Gentrix e mano, hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 3, mano. Espero que vocês estejam curtindo, tá? Já sabe, no protocolo, cara, não se esquece, deixa o like, compartilha, favorita. Mano, prepara um sandubão, fecha portas e janelas, coloca aquele headset top que eu sei que você tem e vamos nessa, cara, pra esse mais novo gameplay de Resident Evil 3 aqui do canal, vamos nessa. Beleza, não temos mais nada e eu tô achando demorar demais essa entrada aí pra... Ah, mano, tô achando que a gente vai se ferrar, o Nemesis vai aparecer, mano, certeza. Sim, eu pensava que isso aí era a bazuca dele. Ha, 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 yeah. Corre, bebê. O bicho agora vai pegar. Vai. Não fica não, não fica não. Matou fogo com zumbi, coitado zumbi, mano. Caraca, porracha. Calma, tizão. Ei, mano, agora o bicho vai pegar. Vai ficar pipoca agora. Vem. 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 Eita. Pegou em mim. Caramba, velho. Ah, velho, não acredito. Corre, 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 corre. Jill, você está bem? Carlos, aquele monstro está na minha cabeça de novo. Você me assustou? Eu achei que você matou ele. Eu também. Caramba, velho. Fudeu. Fudeu. Beleza, velho. Eu não vou demorar muito, não. Peguei, peguei. Deixa eu utilizar aqui. Então deixa eu agir totalmente. Por que ela está mancando se ela está ok? Beleza, a história. Mano do céu. Jill, você está lá? Eu acho que eu sei como apelar esse cara. Volte para a estação. E levarei ele para você? Está bem. Confira-me. Ele vai para a estação. Está sempre para o lado direito. Sobre o que o cara disse. Ah, mano. Eu me joguei para cima da bola, parceiro. Que inteligência minha, não acha? Não. Facilitado o que, rapá? Facilitado o que? Está me chamando o que? Está me chamando de fraco? Ah, é. Está me chamando de fraco. Beleza. Eu só fui burro, mas fraco eu não sou não, safado. Isso é louco. Corre, Jill. Está bom. Está bom nessa. Ha. É ele. Estou escutando, viu? Não é aqui não. Não, não é aqui não. Também não é ali não. Cadê, velho? Sua foto é por aqui. Vai, agora vai. Corre, tiozão. Corre, tiozão. Caramba, o Nemesis está muito foda, parceiro. Ei, você está bem? Vai, vai. Vamos, não se esqueça de ele. Não. 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 Vamos, vamos sair daqui. Beleza. Tem uma paleta que está lá para nós aí, não, Cisão? Tem nada para nós. Eu escuto. Eu escuto. Não, não tem não. Tem? Tem não. Os colecionáveis aqui estão menores ou eu estou deixando a maioria para trás? Eu não estou entendendo. Beleza, vai. Vamos ver um negócio aqui rapidinho, pessoal. Beleza. Vamos lá. Ok. Ficou feliz se realmente estava gravando. Passar por tudo isso e não gravar, meu amigo, é um negócio que a pipocou para o meu lado. O que é você? Não do som, eu não estaria pegando o trem. Por que não? Não, haverá novos ordens. Se isso significa que eu posso ajudar a salvar a cidade, está bem por mim. Tô com uma bala no gatilho aí, você garante em mim? Oh, Carlos. Tchau. 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 Tirel, você tem suas ordens, você precisa voltar para a cidade e encontrar Nathanael Barth. Esse não é o último dia da cidade, certo? Não se preocupe, uma vez que os civis estão segredos, o trem vai voltar. Tudo bem, você está indo para a frente. Eu não vou morrer, Anya. Vou deixar você em um frio, carlos-liz. Ok. Você precisa encontrar esse cientista. Essa pesquisa e pesquisa pode salvar a todos nós. Você vê? Você está aprendendo. A única vida que há metros é sua casa. Boa sorte. Vamos lá. Você não acha que um pincel de pesquisa como Barth ainda está vivo? Eu tenho uma boa autoridade. Por que? Você está preocupado com os inimigos? Ou algo mais? Ficou, como um zumbi semelhante pode combinar um plato como esse? Ficou, a porta foi fechada. Não você acha? O que foi isso? Nemesis. Ficou. Como esse pincel ainda está morto? Sim. Eles estão mortos. Vem. Este lado. Caramba, os últimos sobreviventes morreram. Nicolai, o que você está fazendo? Não está depois de você. Nicolai! Infeliz, eu estou sem a mão. Munição, tiozão. Só para avisar que eu estou sem munição e não vou poder ajudar, tá? Somente. A bomba! A bomba! Foda. Demais. Portão oeste do RPD. Não, tem um tempo. O subway tem que ser clara da cidade até agora. Além da sua data quente. Não, mas ela não é assim. Ou seja, ela não é assim de ninguém. Ou seja, ela não é assim de ninguém. Ou seja, ela não é assim de ninguém. O que você está fazendo? Tem que ter 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 e ter que ter que ter que ter que ter. Ok. Tenha uma olhada para ir ao redor do Dr. Bart. Esta é a estaciona de policial. Você está certeza? Parece que o cemitério está dentro do meu lado. É isso aí. Ah... Caramba, está fechado! Você está na porta. Eu tenho esse c*****. Vem pegar alguma coisa! Vem! 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 A delegacia, parceiro! Não sei, não importa. Temos um trabalho para fazer. Se a nossa inteligência ainda custa uma maldita, então o Bard está na oficina da Star. Vamos encontrar ele e levá-lo à custa. A custa? Eu pensava que isso fosse uma rescate. Carlos, olhe para isso. Olhe para a oficina da Star. Lembre-se, o Bard tinha acesso aos segredos os mais escuros do Umbrella. Ele sabe que vamos tentar manter ele sob as mãos. Então essa missão de busca e rescate é realmente mais como encontrar e deten-se. Hum... certo. Bom saber. Eu vou abrir o churro para que você possa passar. E você esteja aqui e descobrir o que está acontecendo aqui na estaciona. Eu vou te chamar se eu encontro algo. Ei! Tenha cuidado. Sim. Você também, cara. Vou salvar logo o game aqui, né? Isso parece claro. Será que isso aqui é a parte depois ou antes do Leon? Eu quero que é depois, hein? Não, é antes... Está com... O lençol em cima do Leão. Desculpa, Leon Mas eu não vou deixar nada pra você aqui não, cara O que tiver eu vou pegar, tá? Só pra avisar que você não vai ter nada Nada Desculpa, cara Mas você de pistola anda muito feio, velho Vale de pistola Hashtag Leon se fodeu Tá menos 15 balas de pistola pra ele Que não é Eva, não, né? Que vai que é, né? Beleza, não é por aqui, velho É por ali Uma pausa pra uma conselhinha no ouvido Não faz mal, né? Beleza Tem aqui um caixote Pronto de segurança de crachás Cada agente da polícia receber um crachá Ele será necessário pra acessar todos os cofres do depósito Não empreste o seu pra ninguém E cuidado ao usá-lo Caso perca seu crachá Comunique o fato imediatamente Administração da dependência do Rep.D Beleza, a gente vai precisar de um crachá Pra abrir a maleta Muito provável Aqui não tem nada Likers Uou, man Eu não tava esperando um Likers aqui nesse jogo, não É só andar de boa Não que eu tô assinado Não podia ser um zumbi Caramba, então Esse foi o momento no qual aconteceu isso com esses camaradas, velho Aqui não tem nenhuma Que eu te sinto Pra mostrar Ali era pra ter uma erva Aqui também não podemos pegar nada Porque não temos as chaves E eu vou de boa só pra Aproveitar esse cenário, velho Ah, vamos nós Ah, vamos nós Essa zoada, mano Tá me deixando meio pavorado Tá ligado Não vou mentir Valei, meu Deus Valei, meu Deus Ai, meu Deus Do céu Droga 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 Por que o departamento de polícia É tão assustador assim, velho Todo mundo se caga nessa parada Meu Deus do céu, Berg O refri agora caiu bem Tô assustado, hein Treinado É todo momento Por isso que eu não tô escutando É o que eu tô escutando Cadê você? Colecionava, mano Cadê ele? Normalmente ele fica em cima das paradas Tá pendurado, né Acho que não tem nenhum aqui Eu tô viajando Beleza, tem alguma coisa pra ler aqui? Não Vou tentar jogar de pistola, mano Porque esse caso nem vai aparecer aqui T, você comprou? Tem algo real Nascido aqui Eu não sei o que é Tem um bicho atrás dessa porta E como eu sou hardcore Eu vou logo pra pior Na que eu sei que tem bicho Voltando, vou ficar não, viu Depois eu volto Vamos abrir Ah, droga Droga É muito bicho, velho É muito bicho É melhor Eu meter bala mesmo Ai, meu Deus Caraca, borracha Sai Demônio Ah É Sabia não Beleza Sem da lâmpada Pelo amor de Deus Tô me cagando todo, pai Beleza O carro tem guardado alguma coisa dentro do baú? Creio que não Memorando interno Aviso de realocação de material de escritório Cofre numérico resistente a calor 3 Do escritório estar Segundo andar Para o escritório oeste Primeiro andar Realocação de realocação de realocação de material de escritório Cofre numérico resistente a calor 3 O escritório está Segundo andar Para o escritório oeste Primeiro andar O segredo é Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Se as câmeras matassem essas coisas, eu ia ser feito Se tem alguma coisa por aqui Não tem nada É, eu acho que é CAP aqui, se eu me lembro bem Não é CAP É, não é É, não é Eva Recado para um amigo Rector Se estiver lendo isso É porque já morri Se ouvir uns barulhos vindo do armário Não abra, por favor Enquanto você patrulhava Fiquei procurando um jeito de chegar ao outro lado Vi que a melhor pedida seria usar explosivos Consegui montar uma bomba bem decente Mas não tem bateria nenhuma para o detonador Eu tenho quase certeza que mandei uma para a sala de caixa forte Na última faxina Para poder derrubar a parede Nós precisamos dessa bateria Eu fui te procurar no andar de cima Porque você tem a chave da sala Da caixa forte Assim que eu saí do vestiário Fui atacado Um me mordeu Levei a ferida como pude Mas estou piorando os olhos vistos Preciso explicar por que você não deve abrir a porta Não se preocupe amigo Só trato de sair daqui o mais rápido possível De seu amigo Esqueça aqueles 600 que eu te emprestei Fica de presente para sua mudança Boa sorte amigo É porque se tu morrer dentro do nada Não tem como me devolver Melhor não Beleza Aparelho Estamos com o detonador Porém com tudo Entretando Acho que eu tenho que A gente está aqui sem a Bateria Seria deixar aí Deixaria aí Pegava a bateria Depois Eu acho que é melhor Ele é aqui Depois que pegava Botava a bateria Explodia Saca Acho que é uma forma mais inteligente De ser feita Vamos subir Depois a gente desce Levanta não Sopado Se vai morrer Se é bozo Morre Se vai morrer Se vai morrer Morreu Morreu Toma lei do lado Beleza É não morre não Está morto Chave Deixa eu examinar Esse aqui Chave Chave da caixa forte Chave que abre a porta Da sala Da caixa forte Eva Deixa eu ver Deixa eu ver se aqui Vai cap Não vai Não vai Eu esqueci Eu esqueci de apertar Só Somente O space Na hora de abrir lá A parada No outro No outro cadeado Saca Aqui Edu Não abre Deixa eu ver se agora a cap vai Abre Eu peguei Eu peguei Uma erva Beleza Embora Estou começando a achar Que eu era Para ter pegado Aquela caixa De C4 Eu vou pegar Mano Vou deixar ela lá Não Não sei que a gente Precise depois Beleza 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 Depois eu volto aí Tchau Beleza Caixa forte Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Saguão principal Escritório dos Stars Passos Repressões Recepção Sala da caixa Forte Aqui direto Aí entra A direita Aqui Caramba Não pegou ainda, safado, velho Beleza Não, é só não fazer zoada Fazer sem zoada que dá bom É só que ele vem pra cima do cara, né, é infeliz mesmo Parece que descobre aí, infeliz Se encostar dele ele pega, né, claro, obviamente Faz sentido Beleza Combinar Sala de operações Direita Aqui, sala de caixa forte Entra nessa porta Primeira esquerda É ali Isso aqui Puxava de caixa forte Bora nessa Conseguimos DCM, armário terceiro andado DCM Beleza Eita, inferno Vou botar aqui, capeta Eita Tem . Beleza. Ok. Opa. Ok. Uma granada aqui. Base metralhadora. A bateria. Eu preciso da bateria parceiro. Bateria 164. E eu posso pegar a bateria. Ótimo. Outra coisa que eu posso pegar. 28. Aqui o que está faltando. 208. Não tem 18. Nem o 8 nem o 9. 3. 203. Posso sim. Não. O 2 e o 3 que não tem. Então eu só posso pegar o que tem 1. 1. 2. Não tenho 2. 3 também não tenho. Aí vamos lá. 104 que eu já peguei. Vou tirar de 9 volts. 106. 106. 106. Ok. E... 109. 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 Vou combinar isso com isso aqui. Beleza. E agora... Só. Vou pegar a mão agora. Show. Temos que a metralhadora... Uma coisa. Vou carregar aqui. Obviamente. Caramba! Uou, uou, uou. Eu esqueci. Acabei correndo sem querer, velho. Droga. Droga, droga, droga. Beleza. Na verdade, eu fui errado, né? Por aqui. Por aqui mesmo. Vamos lá. Andando no passinho do maloca. Caindo... Caindo o corpo de lá de cima, parceira. Aí é foda. Mas beleza. Vamos nessa. Eu vejo essa parada. Esse bicho ia aparecer aqui agora, mano. Deixa eu carregar aqui, ó. Bota a cara. Ok. Tem mais um... Tem um armário aqui, não tinha? Tem não. Deixa eu ver a jeito. Beleza. Show. Top. Não pode chamar de futuro não, isso. Apenas uma vez, faça um número! Caramba, velho, bicho demais, velho Caramba, bicho Ah, só podia ser o Licker Podia ser ele mesmo Beleza, conseguimos pelo menos chegar aqui No objetivo principal Eu acho Dr. Bard Oh, graças a Deus Você sabe o tempo que eu estou tentando encontrar alguém? Não se preocupe, nós vamos sair daqui Só me diga onde você está Eu estou caído em um hospital Enfimado por todos os tipos de abominação Olha, só enviando os caras Eles vão saber o que fazer Não, negativo R.P.D. é superado Então, compreste isso A companhia foi louco, eles estão matando todos os pesquisadores Eu sou o único que sabe como fazer a vacina para parar os zumbis Então, você pode se sentar lá com seu cabelo em sua mão Ou enviá-se alguém que está capaz de me derrubar daqui Beleza? Isso vai levar um pouco de tempo Olhe por aí E veja se você pode encontrar algo útil Sempre tem um fichadizinho ali, né? Graças a obrigada e socorros Relatório do caso da mansão O bizarro incidente ocorreu em uma mansão de propriedade da Umbrella Corporation Situadas nas montanhas Harkley Em 23 de julho A equipe brava de Os Stars foi vinhada às montanhas Harkley Para investigar uma série de homicídios sinistros e misteriosos E ficou incomunicável Em 24 de julho, a equipe Alpha também se deslocou E acabou se enredando nos eventos da mansão próxima O incidente culminou a destruição da mansão Foram muitos mortos Os únicos sobreviventes foram 5 agentes das Stars O incidente foi causado por experimentos ilegais Com armas biológicas Conduzidos em um laboratório secreto da Umbrella Sobre a mansão O vírus ter utilizado nesses experimentos Vazou do laboratório E é provavelmente a origem de tudo que se sucedeu Porém, como todas as provas foram destruídas Junto com a mansão Provou-se dificílimo Investigar mais a fundo Provou-se Foi dificílimo Investigar mais a fundo Eu não respeitei as vírgulas Desculpa, tá? E a Jo aí na frente? Não sei A foto tá mais embaçada do que a minha vida Beleza Beleza, estamos com Coisa aqui Não tem nada pra reguardar Pelo menos por enquanto Isso aqui eu não vou precisar mais Bora jogar fora Descartar Ok Esse bicho ainda tá aí, mano Demora da pela Vai logo, cara Deixa eu falar com ele Ele deve falar com ele, né Vai pra estoura desistada Vai até o hospital No caso, eu vou ter que sair daqui Então Beleza Fudeu Faça o que você tem Eu vou cuidar do barco Vários minutos depois Túneis do metrô Beleza Estamos com a Jill novamente Vou fazer o seguinte, galera É... Vou terminar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixem aquele like Compartilhem as redes sociais Favoritem esse vídeo, mano Pra ajudar Beleza E, mano Tô curtindo demais o game E eu espero que vocês também Estejam curtindo essa série Tá incrível Então, é isso aí Muito obrigado a todos Valeu Meus queridos, amados irmãos Valeu, pessoal Falou, galera Fui Ha Fui Tchau 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 Tchau